O plafão de fuzil ela olha, tá de tudo pra me impressionar De noite correndo peri, hoje é baile e eu vou marolar Diante pra me analisar, com as malucas só bebendo orar Negonciado, não canção, vai cair aqueles que tenta Senta o simples belt, com as melhores fungels Joga na agulha, todas elas se oferecem Olha a verdade das lá, faz das pistas forte belt Pra se lembrar, mas tudo que acontece Sem telhado na favela, eu enjoei, vou de velar Cheio de mata no console, joga fumaça pro ar É que eu me lembre do que é Talvez o amigo fala que eu fiquei rica esse ano O que tem todas que quiser me dar Senta o simples belt, com as melhores fungels Joga na agulha, todas elas se oferecem Olha a verdade das lá, faz das pistas forte belt Pra se lembrar, mas tudo que acontece A brilhada tá cheirando, tamo topando os cavalos Do extremo da mudagem, eu aprendi com os mais bravos De na guerra eles deram seu sangue Lutando pelo nosso quadrado, essa vida é uma roda de garante De ouvir vadas que despegou a noite É atrasada, a princesinha me ligando Querendo e barra pro curto, eu tô com ela no momento O bololo, o esparramo, o tremão, revelação do horror Agora elas tá querendo, dizem calma, se já serra surta Ela viu horror, ela viu os tirou que passou de globar E aí 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 Obrigado.